Leituras Métricas Iniciais na clave de Sol e na clave de Fá na quarta linha para piano. Compasso Quaternário Simples, clave de Fá. Dó, Si, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Si, Dó, Si, Dó, Si, Dó. Pausa da mínima, né? No final, travessão dupla ou pausa final. Clave de Sol, compasso Quaternário Simples. Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Ré, Dó. Pausa da mínima, indica silêncio à pausa. Travessão dupla ou pausa final. Travessão dupla ou pausa final. Travessão dupla ou pausa final. Obrigado.